E aí pessoal, aqui é o Naito, bem-vindos a mais um vídeo de Sky Beta aqui do canal Naito Games. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês com detalhes como vão ser o evento de Dias das Luas e de Verão e alguns spoilers sobre o encerramento da temporada do Santuário, mas não se preocupem que eu vou avisar caso você queira pular a animação de encerramento da temporada do Santuário e as novidades que tem lá no Santuário aqui no vídeo caso você não queira receber spoilers sobre isso. Sobre o evento de Dias das Luas e de Verão, então a gente consegue ver que já tem vários barquinhos aqui no lar com mensagens de diferentes jogadores que a gente já consegue estar dando like nessas mensagens e eu acredito que vai ser igual os altares de mensagens que já tem no Sky e nos reinos onde após nós ganharmos então 10 likes nós iremos ganhar um coração no lar. Isso a gente vai conseguir confirmar mesmo durante o evento porque eu não tenho 10 amigos para dar likes aqui no Sky Beta por enquanto, mas eu acredito que vai funcionar dessa forma, pessoal. E aqui no lar a gente consegue ver então que está de volta a lojinha. Eles falaram nas atualizações do beta que essa lojinha vai estar aqui durante o evento e ela está vendendo as mesmas coisas que a Arca Esquecida vende por velas normais, corações ou velas do Éden, pessoal. Se a Arca Esquecida já ficou esquecida após o encerramento da temporada dos Encantos, imagina durante esse evento que essas coisas vão estar aqui. Então essa é a minha opinião, achei meio estranho isso até aqui. Eu acho que, assim, a finalidade que está aqui a lojinha é para a gente conseguir estar adquirindo os barquinhos do evento Dias das Luzes de Verão e estar comprando mais esses barquinhos. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas agora, antes de tudo, eu vou comprar a lanterna com vocês. Lembrando que aqui no beta tudo é de graça, nada custa dinheiro de verdade porque é para a gente estar testando essas coisas. O Sky Beta não é um jogo, o Sky Beta é uma ferramenta de testes. E vocês podem ver que ela vem com 35 velas normais e está custando 19,9 dólares. Ou seja, eu acho que realmente o preço dessa lanterna vai ser de R$ 74,90 para dispositivos iOS ou Apple e R$ 81,99, R$ 81,90, alguma coisa assim, em dispositivos Android. Eu acho que não vale esse valor, gente. Eu acho que eles estão usando muito da desculpa de dar velas normais com esses itens comemorativos, com esses itens especiais, como uma justificativa para cobrar valores altos. A gente consegue ver aqui que na luz do dia ela não ilumina nada, o que já é esperado. Mas eu vou testar ela com vocês daqui a pouquinho, lá no Sertão Dourado e no Vale do Triunfo, lá no Lalabirinto, pessoal. Eu ainda não sabia como eu ia conseguir os barquinhos, então eu conversei com o espírito das missões diárias e vi que o barquinho não está aqui no meu inventário, não veio com a lanterna. Então o barquinho, pessoal, como eu falei, a gente consegue aqui na lojinha que está no Lar. E a gente viu então que o tempo da lojinha no Lar vai ser de 8 dias, como eu vi agora há pouco, então eu acho que o evento vai estar durando 8 dias no global também. Mas isso a gente vai confirmar mais adiante. E aqui então no ponto esquerdo da lojinha a gente consegue estar pegando 3 barquinhos do evento de graça e mais 3 barquinhos por 6 velas normais. Eu não sei ainda então se esses barquinhos estarão à venda para sempre lá na Arca Esquecida quando acabar o evento ou se a gente vai estar conseguindo adquirir esses barquinhos somente durante o período do evento, pessoal. Então eu peguei os 3 de graça, peguei os 3 que custam 6 velas normais e agora eu vou testar então os barquinhos justamente lá no Sertão Dourado para testar em um lugar assim mais diferente, pessoal. Então vem lá comigo. Aqui no Sertão Dourado, então, a gente consegue ver o tamanho escuro ao redor. Eu pego a lanterna e fica mais iluminado. Mas como a gente está no céu aberto, não fica tão iluminado assim. A gente consegue ver isso melhor em locais mais fechados, como eu vou mostrar para vocês lá no labirinto do templo final do Vale do Triunfo. E agora então eu vou testar o barquinho. Eu vou clicar no barquinho. Aí eu vou arrastar ele para o lago contaminado pela escuridão para mostrar para vocês que também funciona. Mas ele não vai ir para onde eu quero. Por quê, pessoal? Porque eu estou na areia, eu ainda não estou na água. Então o nosso personagem tem que estar com os pés na água para estar conseguindo então colocar o barquinho. Então eu estou na água, coloquei o barquinho. Aí sim eu posso colocar a minha mensagem. Então eu acho que realmente vai funcionar como o sistema dos altares, né? Então eu posso colocar a mensagem. O barquinho vai navegando até o local onde a gente arrastou. E vocês vão poder ver então no jogo do Thiago, o meu marido, no Sky Beta também, que ele vai conseguir encontrar o barquinho da Like. O que é interessante ver é que aqui no canto direito mudou a interface do voo. Então fica bem mais intuitivo descobrir se a gente está no modo de voo, o avião, ou no modo de pouso. Eu achei bem melhor essa cara nova no sistema de voo. E aqui então ele encontrou o meu barquinho. Foi bem fácil, eu não precisava ficar mudando de servidor. Eu já estava ali na primeira vez que ele foi. E assim ele consegue então dar o like na mensagem. Lembrando que essas mensagens vão ficar disponíveis, se eu não me engano, por 48 horas, pessoal. Então agora eu vou mostrar para vocês a lanterna lá no templo final do Vale do Triunfo. Essa lanterna que vai ser vendida somente durante o período do evento. E eles falaram que o que a lanterna consegue fazer além de iluminar? Ela consegue estar acendendo as velas. Então quando encosta a lanterna, a gente vai ver que ela vai acender essas velas brancas. E eu também vou acender as velas vermelhas que estão aqui em cima no altar. Por enquanto, a lanterna ainda não consegue estar queimando plantas da escuridão. E nem abrindo porta e ativando mecanismos. Isso é algo que eles querem fazer com o tempo. Eles falaram que vão fazer, só que não é tão fácil assim. Porque o sistema de mecanismo de funcionamento da lanterna é o mesmo que o de guarda-chuva. Então não é algo tão fácil para fazer como eles falaram nas explicações. Mas eles querem sim atualizar com o tempo a lanterna para ela estar queimando plantas da escuridão. E para a lanterna estar então também acendendo mecanismos, ativando mecanismos e abrindo portas. Vocês conseguem ver que eu não consigo queimar plantas da escuridão. Tenho que queimar com a vela do nosso personagem. E então a lanterna vai para nossas costas. E vocês conseguem ver que fica bem iluminado aqui o labirinto do Vale do Triunfo. Bem iluminado mesmo. A gente consegue estar vendo tudo ao nosso redor. Com os detalhes que a gente nunca conseguiu ver antes. Se não fosse com o cajado soltando fogo de artifício o tempo inteiro. Mas é meio chatinho porque fica iluminado e escurece. Fica iluminado e escurece, gente. Então a gente consegue ver com detalhes bem grandes aqui o labirinto do Vale do Triunfo. Eu acho que aquela parte do cofre do relicário do conhecimento deve ficar bem legal também. Para a gente iluminar com a lanterna. E quem sabe na nova temporada tenha lugares escuros que essa lanterna seja bem útil, pessoal. E eu acho que a lanterna também carrega energia de voo, se eu não me engano. Eu preciso confirmar. Falando em nova temporada, vocês vão ver agora, pessoal, que quando eu formar a vela do Vale do Triunfo. Vai aparecer 22 passes de aventura que eu posso presentear aqui no beta. Por causa de um bug entre a temporada dos encantos e do santuário no beta. Com o símbolo da nova temporada. Vocês vão conseguir ver agora em câmera lenta que parece uma estrela. O símbolo da nova temporada parece o símbolo de estrela. E aqui eu estou colocando para vocês a imagem que a TGC publicou ontem. Escrito Cuidado com a Profecia. Que a princípio, todo mundo está imaginando que seja. Ou um conteúdo pós-final de jogo para jogadores antigos. Já que tem apenas 5 espíritos e não 6 espíritos. Ou um teaser da nova temporada que está chegando em Sky, né? Já que a temporada do santuário está se encerrando. Estamos nos últimos 20 dias da temporada. E se vocês não quiserem ver a cena de encerramento da temporada do santuário. Pós-final de jogo para 11 minutos e 41 segundos aqui do vídeo. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL